Olimpia recebe pela primeira vez o Campanheiro, o evento promovido pelo SBT Interior que promete agitar a cidade. A repórter Joyce Cremonese tem todos os detalhes. O evento começa amanhã em Olimpia e conta com diversas atividades para quem quiser levar o seu animalzinho de estimação. Bom, Júlio, quais atrações serão oferecidas ao público? Olá, Joyce, olá a todos. O evento vai ser um mega evento em Olimpia, a gente tem todas as forças para lá, sempre presente ali em Olimpia. O evento é domingo, começa às 8 da manhã e a partir das 8 já está liberado pula-pula, piscina de bolinhas, tobogã, mini toro mecânico, pipoca e algodão doce para toda garotada. Aí, quando for a partir das 9 horas, 9h40, a gente começa o concurso de cães. Então, vão ter 5 categorias que a gente vai dar kit, vai presentear. São os cachorros mais fantasiados, maior e menor cachorro, mais parecido com o dono e o mais obediente. A gente vai selecionar essas 5 categorias aí, escolher lá, a gente vai escolher um júri e a gente vota e é premiado esses cães. Depois disso, tem a caminhada, a gente vai passear ali em volta da Praça da Matriz com os animaizinhos, a família e todo mundo. E depois, a grande cereja do bolo, que é o Jean Paulo, o Cirilo de Carrossel, que voltou a passar. E está todo mundo ansioso aí por esse dia, vai ser muito legal. Importante lembrar que começa às 8h, acaba meio-dia, então, chegue cedo para garantir um lugar ali. Ok, obrigada. E lembrando que o evento é de graça e você ainda pode contribuir com as ONGs da cidade, levando um quilo de ração para cães ou gatos. O evento acontece na Praça da Matriz, das 8h até ao meio-dia. Joyce Cremonese para o SBT Interior.